João, você que é escritor, isso não vem muita propósito, mas tenho que falar sobre isto, tenho que sempre falar sobre isto. Falar do acordo ortográfico é uma coisa que me preocupa grandemente, como alerta de todos nós. Que esta coisa de se escrever com P ou sem P, acho que o mundo não muda nada se acontecer, se for sem ou com. O que é que você acha? Eu tenho uma desinter... desinter... como é que isto dizem para dizer? Não, eu tenho uma posição muito desinteressante em relação ao acordo ortográfico, que tem a ver com o facto de... há coisas que eu gosto lá e há outras coisas que não, não é? Por exemplo, há questões das consoantes mudas, e na verdade há consoantes mudas que não são bem mudas, não é? Quando nós dizemos espetador ou espetador, não é? Por exemplo, o espetador tem uma... Tem uma sonoridade. Não, o C tem lá uma função que é abrir a vogal precedente. Sim. Mas há outras coisas no acordo ortográfico que eu acho graça, como seja o facto de diminuírem as maiúsculas e tudo isso. Portanto, há coisas que eu aprecio no acordo ortográfico e outras coisas que eu não aprecio. E, portanto, tenho-me mantido numa espécie de neutralidade que, de facto, é, como eu digo, não é lá muito interessante. Eu não, mas eu acho que escrever farmácia com o EFA ou com o PH é exatamente igual. O mundo não mudou por causa disso nunca, não valeu muito a pena. As pessoas que têm uma paixão grande pela língua e que estudam as raízes das palavras e tudo isso, têm, portanto, uma ligação provavelmente maior do que nós, e, portanto, faz-lhes muita impressão a evolução que a coisa do gráfico defende. Bem, ficamos assim. Temos os dois uma visão desinteressada sobre o assunto. Diga-me uma coisa, esta coisa... Os políticos em Portugal andam a tirar um bocado o lugar aos humoristas. Eles fazem imenso humor, não é? Não, eu às vezes digo isso. Mas são também o manancial. São, é isso. Eu, nós no Governo de Sombra, sobretudo no Governo de Sombra, até muito porque está lá também o Ricardo Agoste Pereira, e ele acaba, pelo tom dele, contaminar um bocadinho o tom do programa, ele vai muito para um lado de registro humorístico e eu costumo muito dizer que, de facto, nós vivemos num país que nos facilita a imensa vida, porque todas as semanas há tanta coisa para dizer lá e para... É o embaraço da escolha. Não há de ler o jornal e não... Exatamente. Onde é que é um vídeo? Nunca nos falta assunto, nunca nos falta assunto, de facto. Portanto, não os incomoda minimamente? Não, não. Não, nesse aspecto eu acho que é um privilégio, não é? Eu acho que se nós vivêssemos num país mais acertado... Mais sério. Mais sério, havia coisas menos interessantes para escrever. Nesse aspecto, para os colunistas é uma boa notícia. Portanto, vocês estão... Para vocês, a crise funciona plenamente. Exato, para nós a crise funciona. Nós temos sempre assunto. E é essa a parte boa, não é? Porque há aquela angústia, não é? Do escritor diante da página em branco. A mim nunca me aconteceu como colunista. Nunca me aconteceu de repente. Esta semana o que é que vou falar? Não, há sempre milhares de coisas. Há sempre qualquer coisa que se diga sobre alguém, sobre qualquer coisa, não é? Há sempre um político... Desconhecido que espera por nós. Que nos diverte. Que nos diverte grandemente. Nos diverte. Como é que vai ser? O que é que você pensa fazer agora à seguida da sua vida? Vai continuar a escrever? Há um novo rumo que queira tomar? Há desafios que lhe interessam? Como é? É uma pergunta difícil, não é? Eu acho que existe sempre em todos nós, acho que uma insatisfação permanente, não é? Nunca... Já diziam António Varações, não é? Que eu só estou bem onde não estou. E só quero ir onde não vou. E você é assim? Acho que todos nós somos um bocadinho assim, não é? Portanto, existe sempre esse desafio de gostarmos, de estar sempre a fazer coisas diferentes. Isso também existe comigo. Mas eu tenho o privilégio, de facto, de fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E coisas que gosta. E coisas que gosta. E isso é muito bom. E coisas que gosta. Portanto, eu tenho, por um lado, na Time Out, eu sou diretor de Junto, e aí tenho esse privilégio de gerir uma equipa. E eu gosto muito disso, de construir equipas e de poder estar com elas e fazer projetos em conjuntos com outras pessoas. Mas também consigo ter um lado mais solitário da coluna de opinião e de basicamente ter o privilégio de poder explorar o mundo. E você tem aquilo também. E é isto que eu lhe ia falar era disto. Exato. Portanto, você tem três vertentes, não é? Caricaturista? Não, eu não ilustro. Aquelas ilustrações são do José Carlos Fernandes. Acho que ele faz estas ilustras... Aquilo sou eu, portanto, basicamente. Aquilo vê-se que é você. Aquilo vê-se que sou eu, não é? Aquilo sou eu, basicamente. Aquilo tem a ver com uma crónica chamada... Qualquer coisa do género. O título era a dizer que eu preciso de um homem em casa. E isto foi o José Carlos Fernandes, que é um excelente ilustrador, que ilustra as minhas crónicas no Correio da Manhã. E basicamente era eu a dizer como sou um péssimo homem, completamente incapaz de manipular qualquer ferramenta doméstica. E aquelas outras coisas que supostamente as pessoas acham que... Você é bricolante ou não é? Não, não sou nada, não sou nada, é por isso. Que é suposto os homens fazerem. Homem que é homem, sabe, penduram um quadro... Somos dois que eu também não sei. Também não, olha, já somos dois homens pequenos. Eu penduram um quarto no momento e dei com a parede abaixo. Exato. Cada quadro vai uma parede. É naquela crónica que contava que cada vez que tentava for uma parede encontrava petróleo. E é mais ou menos isso. É, exato. Mas, portanto, você encontrou o mesmo prazer a escrever sozinho como em equipe? Sim. A escrita em si é um ato solitário. Eu também tenho muito um prazer de estar à frente de uma equipa, de dar ideias... O partilhar. E ver as coisas nascerem e ver as coisas partilhadas. Uma ideia partilhada poder nascer ali ou uma ideia minha ser concretizada por outras pessoas. E esse trabalho conjunto é um trabalho muito presenteiro. E, sobretudo, esse lado empreendedor, que é uma palavra que se fala muito hoje em dia, não é? Muito empreendedor. De nós, pelas nossas ideias, conseguimos a partir daí construir uma equipa e juntarmos pessoas. Pessoas que se encontram, que namoram, que se casam... Que até têm filhos às vezes. Que têm filhos às vezes e depois pensar, aquele filho nasceu porque, a alguma altura da minha vida, eu me lembrei de fazer isto e fui buscar aquela pessoa que, entretanto, encontrou aquela... Está tudo ligado. Estes laços, não é? A nossa vida é assim, não é? Esses laços que nos vão ligando, às vezes estes filhos invisíveis, sem nós sabermos como, é algo que realmente dá-me prazer e dá um bocadinho de sentido à nossa vida. Como é que surge esta coisa do cronista indelicado, que acho uma coisa linda? O cronista indelicado, que é o nome da minha crónica atualmente no Correio da Manhã, vem na sequência de um processo que o Primeiro-Ministro, na altura de José Sócrates, me coloca. Eu escrevi um... Olha que honra, é verdade. É uma coisa qualquer, é o Primeiro-Ministro. Não, eu digo que até hoje fui processado por Alberto João Jardim e José Sócrates, e estou a dizer que é uma coisa que me orgulha muito. Mas põe no cartão. Não, merece ser controlado no próximo 10 de junho. Claro, João Miguel está à paz, entre parentes, com processos puros, puros. Exatamente, exatamente. E isso vem, não. Na altura essa crónica foi muito badalada e o Primeiro-Ministro processou-me, depois fomos para o tribunal e ele perdeu, foi sempre perdendo nas várias instâncias esse processo. E na altura um... O que é que faz sentido o Primeiro-Ministro? Existe a primeira frase, que foi a frase que foi muito citada, que dizia qualquer coisa como ver José Sócrates a pregar a moral na política é semelhante a ver a Tchicholina a pregar a virgindade. Isso é muito bom. Na altura, por razões óbvias, essa foi a frase em que toda a gente pegou, mas havia outros temas no... Tão bons quanto este. Com razões pelas quais ele me processou. Mas de qualquer forma ele perdeu e no acórdão da juíza, ela argumentava, dizia que eu não tinha passado os limites da liberdade de expressão, ainda que eu pudesse ter sido indelicado. E, portanto, foi dessa expressão que a juíza disse que eu podia ter sido indelicado nessa crónica, que eu peguei e transformei-me no cronista em indelicado, porque eu acho que, de facto, nós em Portugal vivemos muito no país do respeitinho. E, portanto, essa indelicadez é uma coisa que faz um bocadinho falta na nossa vida pública. Faz muita falta. Nós somos muito o país do seu doutor. E você quer continuar a ser indelicado também? Sim, nesse sentido. Indelicado, politicamente... Incorreto, politicamente. Indelicado com quem manda em nós e simpático com... Eu tenho esse princípio de vida. Indelicado com quem está acima e simpático com quem está abaixo. Muitas vezes as pessoas agem ao contrário, que é uma coisa triste. Sim, mas vocês têm a noção que a maior parte das pessoas gostam muito de si. As pessoas gostam muito de mim. Não sei. Lá em minha casa eu tenho imensas dúvidas disso todos os dias. Isso também eu tenho na minha, mas isso é outra coisa. Há bocado do almoço e ninguém me liga nada em casa. Mas isso é outra coisa. Acho que era o Alexandre Dumas e a mesma coisa, que a mulher a dias dele, a verdade dele, também não me ligava nenhuma. E isso faz parte da nossa vida. Mas cá fora há um bom ambiente quando se fala de si. As pessoas gostam de si. As pessoas gostam do que você escreve. Eu, incluindo. Isso é bom. Não, isso é bom. É bom. E é um incentivo para continuar. E sobretudo porque essa diversidade de coisas que eu faço permite-me atingir vários públicos, não é? Porque eu acho que quem lê as páginas de política à sexta-feira não é a mesma pessoa que lê as crónicas de mim, em que eu basicamente me mando a queixar da família. E, portanto, chegam a pessoas muito diversas, algumas das quais quase, de vez em quando, acham que não é a mesma pessoa. E depois também com o governo de Sombra. E eu acho isso muito engraçado. Há bocado me brincavam com o Miguel Souza Tavares. É verdade, a mim já há imensa gente que me confundiu a achar que eu sou o filho do Miguel Souza Tavares. Ele também tem um filho jornalista, mas não, não sou eu. E, portanto, essas confusões... Fica a acreditar que não é eu. Não, não sou eu. E essas confusões aparecem, exatamente quase essa espécie de multiplicidade de pessoas, digamos assim. Que você vai... Quase heterónimos, pode ser que você... Exatamente. Na maneira de escrever, pode ser a reja. E é assim que pode ser fácil, e é assim que pode ser a feliz. E vai continuar assim? Eu acho que sim. Eu vou explicar porque é que é fundamental que haja pessoas assim neste país. que digam aquilo que é difícil ouvir, mas que vale a pena ouvir.